Eu amo a Tua presença, Jesus Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Não vou sair daqui como entrei Vim pra Te adorar Eu amo a Tua presença Não retires de mim o Teu Espírito Pois só Tu tens o poder de colocar E se há algo aqui Que não Te agrade Eu lanço fora pra Tua vontade eu aceitar Como antes eu não serei É aos Teus pés onde eu prefiro estar Se for preciso com lágrimas Te adorarei Mas decidi que não saiu daqui Sem Te tocar Declare Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Não vou sair daqui como entrei Vim pra Te adorar Eu amo a Tua presença É a Tua presença Essa presença que nos mantém de pé Essa presença que nos fortalece a cada dia Eu amo a Tua presença 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 Não vou sair daqui como entrei Vim pra Te adorar Eu amo a Tua presença 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 Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós amamos a Tua presença, Senhor Aleluia! Glória a Deus!